Música Eis que faço Coisa nova É que tudo o que passou Fez você crescer Eu transformo Eu me exerco Do que? Do que? Dance ao diabo Agir e poder Não mais escravo Não mais temor Cessou o choro Cessou a dor Não mais escravo Não mais temor Do que? Cessou o choro Cessou a dor Então vai ter comigo O tempo de cantar Chegou O tempo de cantar Chegou Vai florescer Vai receber Milagres Filho, canta O tempo de cantar Chegou Canta, canta O tempo de cantar Chegou Canta, canta Vai flores Vai flores Vai flores Vai receber Milagres Filho, canta Canta Não mais escravo Não mais escravo Não mais temor Cessou o choro Cessou a dor Não mais escravo Não mais temor Cessou o choro Cessou o choro Cessou a dor O tempo de cantar O tempo de cantar Chegou Cessou o choro 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 O que é a igreja? O que é a igreja? Vai florecer, vai receber milagres Vem cantar, cantar Aleluia Aleluia, aleluia É bem fácil, abre a sua boca, tia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Louvado seja Deus Aleluia, aleluia Aleluia O mundo que passou Canta que Ele te curou Canta, Ele te libertou Canta, canta E pelo oitamento Canta pela restauração Canta pela sua família Canta, canta Canta Aleluia 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 Eu quero ouvir Só a igreja Aleluia 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 O tempo de cantar O tempo de cantar Chegou É agora Canta, canta O tempo de cantar Chegou Aleluia Canta, canta Vai florescer Vai receber Milagres Milagres Então igreja Canta, canta Canta Aleluia 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 Aleluia